Um novo centro de amparo aqueceu a manhã fria de cerca de mil refugiados em Slavonsk Brod, na Croácia. O local abriu as portas nesta terça-feira para receber os migrantes que chegaram de trem de outro acampamento do país. O abrigo foi criado nas duas últimas semanas pelo exército croata em um antigo armazém e tem capacidade para 5 mil pessoas. Com o inverno se aproximando, o centro deve facilitar a jornada de multidões que até agora tinham de caminhar cerca de 3 quilômetros entre a Sérvia e a Croácia. Um pacto entre Zagreb e Belgrado determina que os viajantes devem ser transferidos de trem para o local, diretamente da cidade sérvia de Sidi, a 100 quilômetros de distância. Desde meados de setembro, quando a Hungria fechou a fronteira com a Sérvia para os migrantes, mais de 312 mil pessoas passaram pela Croácia. Fugindo da guerra e da pobreza no Oriente Médio, África e Ásia.